Samba, Samba Samba, 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 Samba Cheguei numa roda de samba morena, diga quem estava lá Cheguei numa roda de samba morena, diga quem estava lá A moçada do miudinho, botando pra quebrar A moçada do miudinho morena, botando pra quebrar Mas hoje o samba é uma reza, vamos saravá Saravá, Ogum, salve todos os orixás Mas hoje o samba é uma reza, vamos saravá Saravá, Ogum, salve todos os orixás Toca maféu Samba, Samba Beleza Cheguei numa roda de samba morena, diga quem estava lá Cheguei numa roda de samba morena, diga quem estava lá A moçada do miudinho, botando pra quebrar A moçada do miudinho morena, botando pra quebrar Mas hoje o samba é uma reza, vamos saravá Saravá, Ogum, salve todos os orixás Saravá, Ogum, salve todos os orixás Camaféu, camaféu Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba